Boa tarde a todas as psicólogas e psicólogos que nos acompanham da imensidão do nosso país. Estamos aqui hoje reunidos para fazer essa live, né? Queria nos apresentar para vocês. Eu sou a Ana Sandra Fernandes, estou vice-presidente do Conselho Federal de Psicologia. Apresentar aqui nossa conselheira federal, a Jureu da Guerra, é conselheira da região norte, ela vem lá do Pará. E o nosso conselheiro também, o conselheiro Pedro Paulo Bicalho, que é conselheiro representante da região sul, por causa do Rio de Janeiro. E aí queria... eu sou da Paraíba, então aqui a gente tem três regiões do país representadas, norte, nordeste e sudeste, né? O sul foi na intenção de que não foi possível... Estamos mais ao sul. Estamos mais ao sul. Exatamente. Não foi possível que a pessoa do sul estivesse aqui presente com a gente, para que a gente pudesse estar as quatro regiões aqui representadas. Bem, qual o objetivo dessa live? Nós temos recebido, depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, com relação à resolução 0199, muitas perguntas nas nossas redes sociais, meios de comunicações mais diversos, da categoria de psicólogos e da sociedade como um todo, querendo entender melhor o que se refere a essa decisão, do que se trata. E aí a gente decidiu nos juntarmos aqui para tentar responder algumas perguntas. Já chegaram várias perguntas, a gente tentou selecionar algumas, entendendo que elas dão conta da gente tentar explicar melhor um pouco para a categoria e para a sociedade. E aí eu queria começar perguntando para os meus dois companheiros aqui de plenária, Por que essa decisão é tão importante para o sistema de conselhos, para a sociedade brasileira? E por que essa decisão do Supremo Tribunal Federal deve ser comemorada? Bom, primeiro é bom lembrar que a resolução 01 de 99, ela é um marco na construção de um posicionamento político, de um conselho profissional acerca das orientações sexuais. Em 1990, a Organização Mundial de Saúde se pronunciou, afirmando que as homossexualidades não se tratam de patologia nem de doença. Nove anos depois, em 99, o Conselho Federal de Psicologia emite a nossa resolução, onde nessa resolução ratifica-se o que a OMS já tinha informado, que a homossexualidade não é doença, mas a nossa resolução vai mais além e afirma que também não é desvio. Portanto, a partir desta resolução, não se pode curar aquilo que não é entendido como doença, não se pode reorientar aquilo que não se pode ser entendido como desvio. A resolução tem 20 anos, mas nos últimos 10 anos, proliferaram uma série de contestações em relação ao próprio estatuto jurídico desta resolução. Foram três ameaças que vieram do campo legislativo, foram três projetos de lei tentando caçar a resolução, e foram três projetos também que vieram do campo judiciário. Duas delas no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, e uma delas no Tribunal Regional Federal da Segunda Região, no Rio de Janeiro. Bom, ao longo dessas contestações, uma série de desdobramentos foram realizados. Mas o que eu gostaria de afirmar aqui é que, no ano de 2017, um juiz do Tribunal Regional Federal da Primeira Região concede uma liminar e, depois, uma sentença, onde ele mantém a resolução de pé, haja vista que a ação popular tinha sido de solicitar que a resolução pudesse ser cassada. A resolução não foi cassada, mas a resolução foi descaracterizada, porque este juiz, na liminar e na posterior sentença, ele determina que o Conselho Federal de Psicologia interprete a sua própria resolução, de modo a não impedir as chamadas terapias de conversão, as chamadas terapias de reorientação, ou seja, isso que é popularmente conhecido como cura gay. Com isso, nós passamos a ser impedidos de entender essas chamadas terapias como um problema ético e, portanto, o Conselho Federal e os conselhos regionais não poderiam mais julgar casos que chegam até eles envolvendo essa discussão e, portanto, o Conselho Federal de Psicologia precisava entrar com uma ação de reclamação. Isso aconteceu no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, mas também aconteceu junto ao Supremo Tribunal Federal, onde, nesta semana, a ministra Carmen Lúcia nos concede uma liminar afirmando aquilo que nós solicitávamos ao Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal reconhece não somente que o meio judicial não foi adequado por essa ação popular, mas, ao mesmo tempo, o Supremo Tribunal Federal também reconhece que o mérito dessa discussão é o mérito que merece uma decisão liminar. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal reconhece a importância da temática a ponto de conceder uma liminar antes mesmo do próprio julgamento pelo STF e, claro, isso é algo que precisa ser comemorado. Esse não é o final da nossa discussão, mas é um importante momento. Um importante momento porque o STF reconhece a importância da Resolução 0199 não somente para a psicologia brasileira, mas, principalmente, é uma resolução importante para a sociedade. A sociedade, ela reconhece, nesta resolução da psicologia, como um importante instrumento de luta, um importante instrumento de posicionamento e que precisa ser comemorado por todos nós uma decisão como essa. E, assim, pegando, né, esse gancho do Pedro Paulo, por que é importante para a sociedade brasileira? Porque a gente vive um momento dessa estigmatização, né, uma autorização social para se matar e a gente tem aí um número altíssimo, né, no ranking mundial de países que mais mata, né, homossexuais, mais mata transexuais, mas mata porque tem uma autorização social de que é uma... foi construído de que era uma perversão, de que era uma coisa ruim, que estava ligado a uma patologia que precisava ser contida, excluída e massacrada. E aí, uma resolução. Nesse momento, né, que a gente vive no país, um momento de resistência da perspectiva de garantir a democracia, Ana, ela vem dizer o que todo mundo sabe, né, a Organização Mundial da Saúde, lá atrás, há 30 anos, já retirou, né, do seu código de patologia o conselho em 1999, o Conselho Federal de Medicina, o DSM. Então, assim, não é uma... não é só uma opinião da perspectiva científica, né, mas o problema é que através disso veio se construindo um recorte moral, um recorte moral para a relação das pessoas, para a relação, para a autodeclaração, para a identidade. E assim, né, como tu disseste no início, foi chegando muitas perguntas e tem uma pergunta que se refere exatamente nessa situação da suspensão da... da... da autorização, né, da... do STF em relação à nossa resolução, há uma pergunta que nos chega pela Gilmara Siqueira, aquela pergunta, então, se a gente não deveria modificar o nosso código de ética e incluir a resolução no código de ética, não há necessidade nenhuma, porque a resolução tem força, também, né, assim como o código de ética que nos orienta como o profissional psicólogo e psicóloga tem que atuar, a resolução, ela também orienta e os nossos princípios fundamentais do nosso código de ética estão ali, que a gente não pode, né, discriminar, tratar com opressão, então, assim, o nosso código de ética, ele já dava sustentação para isso, mas foi necessário a resolução porque muitas pessoas não compreendendo a livre orientação sexual, o desejo de manter um relacionamento com uma pessoa do mesmo sexo foi sendo tratado, né, em consultório ou algumas políticas públicas também, numa perspectiva de que não era certo, de que estava errado, isso sendo colocado e falado do lugar de profissional de psicologia e é disso que o ministro pode fazer. Acho que é só importante também fazer essa lembrança que a resolução 0199 ela é anterior ao nosso código de ética, a resolução do nosso código de ética ela é de 2005, então, a resolução 0199 ela já está contida no nosso código de ética a partir dos princípios fundamentais e de outros parágrafos também do código que vão orientando a categoria de profissional da psicologia para que eles em nenhuma possibilidade de sua atuação favoreçam qualquer tipo de possibilidade de discriminação patologização preconceito então, o nosso código que é ali todo fundamentado na perspectiva dos direitos humanos ele já deixa isso bem registrado. E uma coisa boa a lembrar também é que o código de ética ele é uma resolução a resolução 10 de 2005 o código de ética a resolução 0199 portanto, nós estamos falando de duas resoluções mas tem uma questão deixa eu só te fazer então a pergunta da Margot porque a Margot ela compreendeu bem esse processo todo que aconteceu e ela já está preocupada nós também estamos comemorando mas entendendo como você mesmo colocou Pedro que não é o final da história a Margot colocou assim sabemos que a resolução 0199 é antiga o que deixa possibilidades para uma posterior tentativa derrubá-la tendo em vista a existência de alguns termos nela utilizados qual a probabilidade que a gente tem para atualizar essa resolução e aí assim só para lembrar que a gente internamente o sistema conselho já fez algumas tentativas de atualização dessa resolução mas sempre com muita preocupação pelo incômodo que essa resolução gera em alguns contextos essa resolução como qualquer outra resolução ela é datada ao ser construída em 1999 as discussões sobre orientações sexuais não normativas elas estavam num patamar diferente de hoje por isso a resolução utiliza alguns termos que hoje se nós refizéssemos a resolução nós não usaríamos mas a resolução tem uma importância histórica e a importância histórica da resolução é inclusive o tempo em que ela existe ter uma resolução construída há 20 anos torna essa resolução mais forte do que frágil portanto nós entendemos que manter essa resolução da maneira como ela foi construída é muito importante para nós primeiro porque ela guarda toda uma importância da história que ela tem mas tem algo que nós precisamos realçar que esta é a resolução entre todas as resoluções da psicologia brasileira mais utilizada por profissionais que não são da psicologia e eu queria destacar aqui os profissionais do direito em especial os juízes e desembargadores que utilizam muitas vezes esta resolução como argumento como fundamento de suas decisões ou seja ter uma decisão com alcance como a nossa é exatamente isso que faz com que ela seja tão atacada e é exatamente isso que faz com que ela tenha força então manter a resolução é importante na nossa opinião mas nós entendemos também que uma série de coisas foram construídas e que a resolução não dá conta e eu queria chamar a atenção para as questões do segmento de travestis e transexuais a resolução 0199 ela não trata da população LGBT ela trata apenas das homossexualidades porque em 99 esse era o debate que conseguia ser feito mas nós vencemos isso promulgando uma outra resolução hoje nós temos a 0199 que fala sobre orientação sexual e nós temos a 01 de 2018 que fala sobre identidade de gênero entendemos nós que mais importante do que refazer a 0199 para atualizá-la era manter a 0199 viva nessas duas décadas e construir uma outra resolução então hoje nós temos duas resoluções que se comunicam duas resoluções que se dialogam que tratam por um lado das questões relacionadas à orientação sexual por um outro lado as questões relacionadas às identidades de gênero ambas resoluções são resoluções extremamente importantes para o Conselho Federal de Psicologia e para a luta da psicologia brasileira para uma sociedade mais justa mais igualitária mais acolhedora que é isso que todos nós queremos e tem assim um grande equívoco quando as pessoas se vêm diante da resolução né Ana e Pedro que as pessoas perguntam assim ah então a gente não vai mais poder atender nenhuma pessoa ah mas é a pessoa chegar no opositório e falar do seu sofrimento da sua angústia eu não vou mais poder atender então isso a gente precisa ter muita tranquilidade uma coisa é a perspectiva né da escuta profissional do atendimento independente da abordagem né que eu vou estar no meu consultório ou né em alguma política pública ou no CAPES ou nos suas né nos serviços de assistência a a nos serviços hospitalares né onde eu estiver no meu atendimento eu vou sim acolher a demanda porque por trás de toda essa questão que a gente está tratando como eu falei no início tem um atravessamento moral que traz para as pessoas um sentimento de culpa muito grande então quando a pessoa se reconhece né homossexual ou lésbica ela precisa ter também né uma relação social e familiar acolhedora como muitas das vezes por conta de uma série de conjunções ela não tem se ela procura o atendimento não vai ser o profissional de psicologia que vai ratificar o que a sociedade está dizendo que está errado que ela não devia fazer que ela devia procurar parar com isso né por exemplo adolescente chegou muito pra gente pra mim e diz assim no postório ou no hospital que eu trabalho assim poxa a psicóloga do colégio disse que eu devia ouvir mais a minha mãe parar com isso o que é parar com isso né Pedro como é que eu posso ir contra uma coisa que eu não decido eu não decidi ser né hétero então eu não decido ser homossexual então é isso que a gente precisa conhecer mais ter mais leitura sair do achismo e criar mais o debate sobre sexualidade principalmente nas escolas porque isso está motivando violência nas escolas está motivando muito sofrimento e é essa escuta profissional que as pessoas precisam procuram em momento algum o tratamento para uma reorientação isso não e é disso que a gente está falando é disso que a resolução trata que a reorientação o tratamento como uma coisa errada ruim e que cria mais estigma claro é isso o profissional a partir de agora nunca pôde mas agora vai ser cada vez mais é bom lembrar Juleuda que pessoas heterossexuais também procuram psicólogos né e nós nunca fomos impedidos de atender pessoas heterossexuais quando sofrem por conta da sua sexualidade nem por isso nós vamos reorientar pessoas heterossexuais ou seja o que não pode fazer é entender como algo a ser reorientado ou algo a ser curado agora o atendimento psicológico a pessoas de orientações sexuais quaisquer incluindo as pessoas heterossexuais é muito bem vindo né e acho que é importante registrar que todo esse atendimento que é prestado pelo psicólogo ele é feito embasado em parâmetros técnicos científicos e éticos e a ciência que embasa a psicologia que é uma ciência ela não dispõe de instrumentação técnica que dê respaldo a perspectiva da homossexualidade como doença e aí é muito importante que a gente possa também ter isso muito presente que o nosso fazer é um fazer científico e que precisa de cuidar dessa perspectiva nós temos aqui várias outras perguntas e aí queria também já indicar pedir as pessoas que estão nos acompanhando que possam também compartilhar a transmissão tem uma pergunta aqui do João que ele pergunta assim entidades religiosas também não deveria ser proibidas de abordar a homossexualidade como doença e aí a gente poderia poderia falar sobre isso mas também já deixando delimitado a limitação do sistema conselho de psicologia que o que nos compete o que nos guarda tem a ver diretamente com a perspectiva do exercício profissional pra gente poder demarcar também esses limites é isso o conselho federal de psicologia tem um limite de atuação que é no exercício profissional de psicólogas e psicólogos mas seria muito bem-vindo eu falei disso numa entrevista no jornal da Record News essa semana é muito bem-vindo que líderes religiosos por exemplo possam conhecer e se inspirar na resolução 0199 do Conselho Federal de Psicologia porque afinal de contas entendo eu que nós psicólogos que líderes religiosos que pessoas da sociedade o que nós queremos de verdade todos nós é uma sociedade com menos violência é uma sociedade que acolhe as diferenças uma sociedade com menos injustiça e eu acredito que sobre isso a psicologia quer os líderes religiosos querem e eu entendo que a resolução 0199 é um excelente instrumento para disseminar isso uma sociedade mais igualitária então fica aqui o convite aos líderes religiosos fica um convite a qualquer profissional que quer pensar a homossexualidade a partir do ponto da inclusão conheça a resolução 0199 conheça a resolução 01 2018 do conselho federal de psicologia entenda essas resoluções como parceiras na construção de um mundo melhor eu acho que é isso que todos nós queremos a religião quer isso a psicologia quer isso outras ciências querem isso vamos nos juntar e pensar de que maneira as nossas resoluções podem nos ajudar a construir um mundo melhor isso até porque você vai criando ao longo do ano várias campanhas que vão tratando de assuntos por exemplo como o suicídio que é uma coisa que aumenta e que nós todos sabemos como tem um profundo sofrimento envolvido tem questões orgânicas depressão tem questões muito grandes e com agravamento muito sério do ponto de vista social psicológico no sofrimento que desenvolve desencadeia no suicídio que poderia estar sendo discutido ou amparado há muito tempo desde a escola muitas situações de violência na escola de bullying então assim a gente precisa que todo mundo se empenhe para discutir uma coisa que é da natureza que é da liberdade que é da livre conduta e que não tem nada de desvio não tem nada de errado então assim tem que ter tranquilidade quando um adolescente quando o filho procurar os seus pais para trazer esse assunto não ouvir de forma ruim quando encaminhar para o psicólogo para o psicólogo como disse o Pedro porque todos nós devemos podemos e devemos também fazer acompanhamento psicológico não quer dizer que a pessoa está ruim está com um problema então assim são muitas coisas que precisam ser desmistificadas eu acho que o debate para a sociedade está posto tem uma frase que o Pedro Paulo fala que eu gosto sempre muito que assim não vai ser a psicologia brasileira que vai promover mais exclusão e mais sofrimento porque nós estamos falando disso de sofrimento e a resolução ela amplia ela tira das costas do peso das costas de uma pessoa que ela está errada então a resolução ela vai dizer isso olha ninguém está errado e que as pessoas precisam ser mais livres mais felizes e uma coisa que eu acho que é muito importante que o STF faz ele 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 não tira autonomia profissional porque uma autonomia profissional precisar sabe de uma eliminar para uma coisa que uma profissão faz e aí vem judicializa-se para uma intervenção para uma categoria isso é muito sério porque hoje foi a 0199 amanhã vai ser mais o que não só para a psicologia os conselhos no geral os conselhos correm risco e a gente não pode achar isso legal normal natural pelo contrário os conselhos existem para estar fiscalizando uma prática que pode gerar prejuízo para uma pessoa que pode gerar sofrimento que pode gerar inclusive um fim drástico traumático como um suicídio então é importante que o conselho tenha autonomia que o conselho saiba o que está propondo até porque tudo que a gente está conversando e ao longo da existência nós temos uma profissão regulamentada de 56 anos fazendo 57 agora em agosto no dia 27 que é um conselho muito forte um conselho que tem propostas e pensa a sociedade brasileira não pode ter uma intervenção de fora sustar uma resolução isso é uma intervenção isso a gente não pode concordar e aí só para ir finalizando a nossa live tem algumas perguntas várias perguntas nesse sentido perguntando assim se essa decisão do STF ela protege finalmente a resolução ou a resolução ainda corre o risco de ser revogada acho que é importante também a gente apontar isso de que esse é um processo que não está finalizado que não está terminado esse foi um ato eliminar ou seja o Supremo Tribunal Federal ele ainda vai julgar esse tema mas nós entendemos que uma liminar que antecede esse julgamento a partir desses parâmetros ele é um ótimo indício de que nós teremos em breve assim que esse caso for julgado a finalização de toda essa discussão mas o STF quando assina essa essa liminar ele concede para nós uma boa perspectiva do que vem por aí e sem contar que é uma liminar importante porque ela de fato faz com que a gente retome a nossa própria resolução lembrando como a jurela acabou de dizer que a psicologia no Brasil é uma profissão regulamentada dá mais de 50 anos e só cabe ao Conselho Federal de Psicologia regulamentar a nossa profissão existem muitas coisas do mundo para serem feitas existem muitas coisas para serem consertadas deixem a psicologia trabalhar porque de psicologia a psicologia entende e aí eu queria então agradecer a todos que nos acompanham nessa live hoje domingo as pessoas aqui participando junto conosco dizer para vocês que o Conselho Federal de Psicologia tem esse compromisso de lutar e de não medir esforços para que a nossa profissão em cada cantinho desse país onde ela é exercida que ela possa ser feita sempre pensando na perspectiva ética que está intimamente relacionada ligada ao bem comum a psicologia precisa e deve ser feita na perspectiva de garantir a todas as pessoas que tenham dignidade e a dignidade das pessoas ela precisa ser uma categoria absolutamente inegociável toda pessoa humana é digna e precisa ser respeitada nessa dignidade e precisa ser respeitada e acolhida na sua diversidade a gente precisa compreender que somos muitos somos diversos e é preciso que uma psicologia que compreenda o mundo onde caibam todas as pessoas nas suas singularidades nas suas diferenças e assim e só assim talvez sejamos então um lugar um mundo melhor onde as pessoas possam viver e a psicologia pode contribuir significativamente para isso com a promoção de vida e da qualidade de vida de todas as pessoas um bom domingo a todos que nos acompanham até a próxima fiquem todos muito bem obrigada obrigada pela audiência e compartilhem compartilhem está tudo no site do CFP tudo é verdade que a gente disse aqui tudo é verdade que a gente disse que a gente disse